Porque um humanoide normal, né, uma pessoa gigante por causa do coração, ele não seria normal no caso. É, ele seria um gigante, né, não seria um humano enorme, seria um gigante, teria uma biologia muito diferente. É, um humano gigante, né. Se fosse um humano gigante, realmente não tem como, não. Não dá. Só se o coração do cara realmente for uma máquina, né, velho, um cara bamba... Uma máquina daquelas ainda, né, porque, pensa... Space Marines nem pode ser considerado humano, as armadoras deles não é tipo StarCraft, mas eles tem aquele tamanho mesmo, cê é louco, velho. Para quê? Não dá não, né, vou iniciar, tá? Quer saber, cadê o som do meu jogo? F-SOM? F-SOM? F-SOM... Normalmente tem 3 a 5 metros de altura, o Standard dos Adeptos Custódias, que fica guardando o corpo do Imperador, tem 8 a 10 metros de altura, o Imperador 14 metros de altura. Amém? Tá tudo bem? Eu não sei. Eu escuto o som do menu do jogo, mas eu não escuto o som das unidades. Volume geral tá certo... Você vai que volta depois da batalha, sei lá? Eu confio. Batalha mudinha pra mim. Tá mudinha, mudinha tudo. Tem a música, sumiu. Cara, esse bicho é muito cabuloso, velho. Muito cabuloso. Qual bicho? Abominação? Ah, sim. Jogo, cadê meu som? Tá mandando coisa no grupo da escola? Como assim? Tá de férias, velho. Engraçado ver os marinos fora da armadura. Eles são mó gordões por conta dos músculos. Imagina. Toma tiro, senhor. Se não voltar o som depois da batalha, eu salvo fora da batalha e load de novo. Estranho isso. Vou pegar um frenêzinho nesses caras aqui pra bater no senhorzinho ali. O mais bizarro é ter o som do menu do jogo. Tipo quando eu aperto o S e faz o plam quando tu pause. Mas não tem som da música e nem dos bichos. Isso é muito estranho mesmo. Cinco. A... I... Não... Pegar arqueirinho, pegar arqueirinho... Talvez eu esteja surdo... Pode ser também, né? O que não seria muito bom, não. Mas eu poderia estar te ouvindo? Depende, se pode ter uma surdez seletiva... Caraca, aí realmente tem que pra estudo ver isso. Fiz tudo. É o que você sempre vê, né? Fica vendo. Porque o meu carrega um pouquinho, mas... Demorado. Eu vou te passar de novo o City de Atibaia, tá? Ah, acho que vou ter que reloadar, porque... Vou te dar um save aqui, peraí. Tá. Vou passar aqui pra você já o City de Atibaia. Vou gifitar. Se você quiser esperar você sair daí pra dar o City, velho. Pra você não tomar atrição. Pode ser. Melhor, né? Warlock! Master do Espírito! Vamos escutar de novo. O milagre dos deuses do caos. O que você quiser fazer é o City de Atibaia? O que você pode passar é o City de Atibaia? É o City de Atibaia? O City de Atibaia? Não. Se você quiser ver a cidade de Atibaia? Já andou, na verdade, nesse turno A gente tá no meio do mato aqui Com o zoom E vamos atacar aqui Dothenbach E tomara que dê tudo certo Declarar guerra Eu chamo você? Pra quem? Pode chamar Aliados deles, não, calma Karaza Karak Não, não, não Alô, nossa, cara, deu um lag aqui Jesus, quase fiz Não, não, vamos sair Cara, por que eu tô saqueando essas terras, cara? Vamos sair dessas terras aqui Vamos resolver nossos Não, não tem problema não, cara Eu tive um lapso Foi um lapso Mas não tem ninguém pra te convidar na guerra? Pois é, cara, não tem Sério? Não, tem uma porrada de gente, na verdade Acho que eu fiz cagada Ah, não entendi por que você voltou Achei que você pediu pra ele Alguém te convidar Ele é ferroso, tem E você tem visão deles Hum, eu fiz cagada Eu estou surdo e você está cego, aparentemente Não, não tem problema Não tem problema Esperamos mais um turno De buenas Deixa eu ver Então, já que eu vou esperar mais um turno Vamos fazer o seguinte Eu vou fazer aqui a atitude normal Vou tentar subir Não consigo chegar aqui, cara Atitude normal não Mas com a atitude em marcha A gente vem pra cá É bom que daí se eles querem atacar Eles atacam todo mundo junto Já destrói 200 exércitos E você tem uma porrada Só A gente já perde o jogo aqui Ah, não dá pra trocar Porque está em atitude de marcha Hum, que no bici que eu fiz agora Não dá, sério? Não está dando, pelo menos Eu espero que ele fique agora Ó, quer ver? Eu estou clicando com ele aqui, ó O meu cara de cima não está em atitude nenhuma Tá normal Se você clicar no trote nele Oi? Se você clicar no trote nele, não vai? Não Não vai nada Ninguém pode se mexer Todos paradinhos Vamos assassinar aqui com o Raffas Vai lá, Raffas Ok, ok, ok Fala-me, Raffas Eu só não vou falar que o Raffas é um fracassado Porque seria uma sacanagem, mas... Eu já falei, na verdade, né? Mas ele está pedindo Ele está pedindo muito Eu vou salvar aqui as nossas terras Eu não lembro onde que eu vou recrutar, cara Eu vou recrutar aqui em Krumheim, né? Que eu falei que eu ia começar a recrutar É, você ia começar a montar em Urtbed 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 Você ia construir o negócio ali Verdade Urtbed, Krumheim Vamos fazer crescimento Posso fazer um pouco de muralha Construções danificadas Eu posso até reparar isso aqui pra você, hein? Mas... Provavelmente não vamos lá É Pontos para gastar com assassinos Nossa assassina que é um pouco meio cego Tem um pouco de dinheiro, mas não vou fazer nada por enquanto Só encastar o Dakenhoff, talvez Não estou nível 3, encastar o Dakenhoff ainda, velho Vamos upar esse Ninho Maternidade aqui, pra gente ter um pouco mais de crescimento E Brawl Passar Eles não usam poder psíquico Magia resume e fazem mechas aos montes E são os únicos que conversam O que eu levo a gente com esses caras vir aliados? A cidadezinha que eu peguei só pra recrutar lá em cima Uhum Uhum Também eles pensam nos soldados Porque eles só tem 4k de existência na lore É pouco, né? O Zoom ganhou treinador Os caras não quis me atacar lá com dois exércitos no mar, velho WTF Por quê? Eles querem que você ataque É o que eu vou fazer, mano Embora tenha infinitos full stacks aqui Eu vou encarar Transgressor estrangeiro, do que vermelho Aqui tem outro de Mussolm É o mesmo cara de novo aqui Esse Guá... finalmente morreu, velho O Guá morreu O Guá morreu Ele é um símbolo de bom presságio Elite escravo... Elite de escravos Alguns shells podem desenvolver atributos ou habilidades que aumentam o seu valor para o seu governante Nem que seja por um pouco Munição mais 20 para os Femir que arremessam os posts lá Mais 15% de investida para esses Femir e os Death Quest Mais 15% de dano de mísseis Dano de projeto, quer dizer Mais 15% de dano da arma para os Femir Javalineers e Death Quest Que beleza Me imagino um cara entrando agora na Live Você falando Ah, os caras aqui arremessam os postes Oi? Como assim, cara? Ah, ele vai querer subir mais Ele vai ficar Com o sacado Ah, né? Conceito de estratégia Vai arremessar postes dos outros Ligado Vai atingir com o Belacore já Vamos aí, Jacaré Primeiro usar Jacaré Boa, o jacaré vai ser mais difícil Aqui vai ser louco, mas eu acho que usar jacaré dá conta Aqui vai ser muito louco, calma aí 6 Scalpelobos Mamute, Femir Estou tentando achar os jacaré, cadê o jacaré? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Gerva Nunca! Isso não arruina a nossa força! Você vai! Despoja! Eles serão dominados! Eu quero ver essa batalha aqui! Deste senhor aqui! Do Belacore? Tô com medo de atacar aí! Boa noite! Tá com medo? Eu tô! Tem infinitos full stacks ali! Só tem 29 na cidade! Quer dizer, 29 mais... 37? Então, só nessa aí! Olha do lado ali, tem mais 20! Ali em cima tem mais 20! Ah, mas... Se você ficar pensando nisso... Você não sai do lugar, né cara? Pois é, por isso que a gente vai só atacar! É... Quanto que você tá ganhando de renda? Morreram! De nada que ele não é perdoar. Cá, que ainda do Stratus! Falei! Ele teve uma batalha! Tá com medo de atacar! Tá com medo de atacar! Lisão! Um... Você perdeu também... Um... Teatro rancinho! Pois é... Aproveitando que vocês morreram... Vamos chamar dois destes daqui. Atenção. 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 Atenção! Comunidade! Mas eu acho que vou ficar só atrapalhando com você, nem vou atacar. Porque você não vai aguentar essa cidade sozinho. Tem que trazer o Zerg do Ifrit pra dar uma ajuda aqui. Filoso! E o arco está em cima! Se bem que eu acho que esses regimentos inomados liberam na hora, pelo menos o de mod. Os caras não costumam colocar cooldown, deixa eu ter certeza disso. Destrução para tudo. Então dá pra pegar os death quests de volta de cara já. Lá no... no Melacor? É. É só tirar... Tira um desses guerreiros aqui porque eu já tenho quatro escolhidos de corpo a corpo. Aí volta você. Cachorrinho aqui selvagem... Fica assim mesmo. Embora seja ante grande, né? Ante grande é que faz uma diferença contra lagarto. Uhum. Hum... hum 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 hum... Não, eu vou deixar eles aí mesmo. Não, tira esse guerreiro do caos que eu já tenho a linha de frente. Mais um cachorro aqui, pronto. Feras de guerra. Feras de guerra. Tá, só falta três cidades do Ushu que eu acho. Deixa eu confirmar. Quatro cidades, uma tá lá na Impéria. Tá em cima ali, né? É. Mas ele não pode recrutar nada, então... Zero preocupações. Vamos ver onde dá pra construir coisa. Reduzir a manutenção aqui. Põe esse daqui pra aumentar o dinheiro. O Zang passou o carro neles, né? Passou o carro. Tem que passar, né, velho? Hum... Dois marcos interessantes aqui. Mas é um bufa Trolls. Eu não tenho Trolls. Esse aqui... Ah, não é muito bom não, na real. Só coloca... O que são as tardes, um? Aqui não vai adiantar nada... É... Boa noite aí, Veditafri. Isso, Veditafri. Boa noite, Gobo, também. É, boa noite, Veditafri. Eu vi aí agora o Correiro falou. Tá aqui, concentrado no que fazer. É, muita coisa, né, pra ficar organizando. Hum... Acho que é isso. Não tenho muito dinheiro. Mas... Provavelmente o Belacor vai ter uma batalha dificinha aí. Pelo menos os colitos estão de vida cheia. E pelo que eu tinha visto esses exércitos, eles não tem nenhuma guarda do templo. Só tinha calango e, no máximo, um saúre pavoroso. E, saúre pavoroso, eu tenho gente pra bater nele. Então... É isso. Então, é isso. Eu acho que o Euron confundiu a gente sem ir embora, Gobo. Mas tava dando tchau pro Veditaf. Ah... É... Eu li aqui, eu pensei que ele tava... Ele falou que ia dar tchau pra pessoa que nunca viu. Então eu falei, caramba, esse cara é brabo. Eu consigo com... Pegar a Poço da Pedra pela montanha? Aonde? Eu posso andar aqui pra cá? Você consegue andar no subterrâneo. Eu vou passar com... Antes de passar o sítio pra você. Porra, eu passo... Eu perco aqui, perco ali também. Que caceta de agulha. Inclusive, no subterrâneo você não dá uma atrição, viu? Se tá tomando atrição lá em Atel Loren. Se você for pelo subterrâneo, você ignora isso. Sério? É... Que mulher desgaste. Tá, eu vou passar aqui. Ele não vai gostar muito de mim, mas a gente vai passar mesmo assim. Que eu vou passar lá pro outro lado. Vamos pegar o exército do Zoom aqui. E... Parar de ser tonto, então. Só, ao invés de fazer uma cagadona, a gente só faz uma cagadinha. Vamos continuar passando com o Zoom. O Zoom vai longe, hein? O Zoom, ele está explorando o Matagal. Voando alto. Não. Beleza. Aqui a gente vai... Vamos mudar aqui umas... Tirar a marcha. Na verdade, eu vou deixar o Crote em marcha. Pra ver se eu consigo... Trocar. Consigo trocar. Interessante. Agora deu pra trocar. Tá. O Crote... Ele é a unidade de invocação. Ele fica invocando muitas pessoas, né? Muitas pessoas. Duas... Que são, na verdade, ratos. Mas eu preciso colocar pragas tempestuosas nele. Então, vou colocar quatro pragas tempestuosas nele. Corredores. Eu vou trocar esses ratinhos aqui. O Lobos Ratos e o Horde Alinhada por dois corredores. O Horde Alinhada eu acho legal, mas eu não vou colocar no dele. E vou trocar também os outros corredores, dois por dois. Pelos obros... Com armadura. E o Tanque? Nada de Iquimera Hatch? Nada. Eu já vejo como é que tá ali. Não, vou colocar Sniper no... 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 No negócio do... Do Trot. Em duas catapultas. Tá bom. Que na verdade ele tem aquele do Vento Púclido. Tá... Tá beleza. Vai ficar bom assim o... Eu posso colocar mais dois nele ainda que ele tá sem. Nossa, mas já vou pegar todas as pragas tempestuosas que eu trouxe pra cá tudo pra ele. Vou colocar dois Snipers. Agora é o Chaos! Não queria colocar muito, mas... Isso é o que tem pra hoje. Fechou? Agora esse outro cara vai vir e vou trocar o Bisfoice. O Bisfoice... Esse exército dele tá horrível, né? Também não tem. Eu vou usar... Eu... Eu queria upar o exército do Zoom, mas o exército do Zoom deu o Vasari. Já que ele tem vida própria e eu não mando nele, né? Vamos então pegar esses exércitos do Ops Foice e tentar dar uma ocupada nele. É o que tem pra hoje. Caracas, tá longe. Deixa eu ver aqui a minha lista de... De senhores. Eu tenho um Engenheiro Demologista aqui. Oi? Ah, tá. Tá no exército do Slissim. Então eu vou trocar aqui o exército do Ops Foice mesmo, que é o que tem. Deixar ele bufado, né? Colocar algumas coisas melhores, porque ele tá horrível. Vire Tag. Obrigadão pelo follow. Seja bem-vindo, velho. Você que já assistiu tá dando onda, óbvio, né? É uma das melhores dublagens brasileiras. Tá acabado pra ver esse aqui, cara. Tem na... Tem na filme essa, velho. É muito bom, né, cara? Vamos colocar aqui, ó. Um monte de praga aqui, tempestosa, no exército dele. Dá pra colocar até um pouco dessa ratanhada, porque ele não tem. Esse exército não tá tão ruim ainda, né? Tão ruim do Ops Foice. Deixa eu ver aqui. Tem uma também que eu acho ótima do... Do filme que ele chega assim pro cara falar Tem que ser macho pra sentar no ovo. Cadu! Vamos colocar aqui... Vou colocar um horror da ninhada, né? Ele vai ficar 20 também. Meus exércitos ficaram bons, hein? Só que o problema é que agora o Ops Foice não anda de novo, né? A gente tem que esperar mais um turno. Pra poder caminhar e andar seguindo a canção. E o Sprott também, velho. Quimera Red. Quimera, cara, tá faltando bastante. Meu próximo é uma concentração de lobisratos. Triste. Tristíssimo. Eu vou usar dois exércitos, na verdade, pra bater ali em cima e um exército pra bater embaixo. Provavelmente vai ser o Crott em cima com esse Skitsy. Que dá pra gente recrutar algumas coisas aqui. Deixa eu ver o que que eu já vou recrutar. Eu vou recrutar, na verdade, no próximo turno, né? Já que ninguém vai atacar nada aqui. Vamos parar de ser tonto e gastar... Dinheiro atuando nesse turno. Vamos assassinar de novo o cara. Vai lá, Rafa. Eu confio no seu potencial. Fracassos. Eu nem dou mais nada, cara. Eu já tô... Eu já tô... Bem irritado com o seu potencial. É sério, cara. É sério, cara. Eu nem dou mais isada. Coloca o nome deles de... Rafa ou... Sucesso. Aí vai. Ah, você tá dando isada, cara. Mas é sério. Eu tô bem irritado com o Rafa. Confia. Coloca Rafa ou sucesso. Ele só vai dar sucesso agora. Eu vou. Confia. Isso aqui dá vontade de fazer com o Rafa? Não posso nem falar em live isso. Que isso. É, cara. Dá um beijo, né? Imagina. Renomear... Rafa 2. Rafa 2. O sucesso, por favor. Olha o nome dele. Não, por favor não. Tira o por favor. Por favor, você vai amaldiçoar ele. Só o sucesso. Cara, é verdade, né? Eu tô... Tô pedindo... Pedindo... Nossa, eu tô me sujendo também. Tem que acreditar ele. Acredita nele, velho. O sucesso. É tipo levantar as mãos pro Goku fazendo Jink Dama, velho. Acredita nele. Porra, não dá pra colocar ali Rafa 2 o sucesso embaixo. É aí. Muito bom. Ficou melhor. Agora vai. Aqui é teu... Onde é que fica Endrar? Nossa, eu tenho... Cara, eu tenho uns... Eu tenho umas... Uns... Uns... No meio de umas cidades aqui do... Nessa cidade de... Aynar... 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 Sei lá. Em cima do Duque Vermelho que vai atacar o sítio de Atibaia daqui a pouco. Hum... Sim. Tem cinco mil de dinheiros. O... O Urtbat. O que que eu faço? Upa aqui o Urtbat pra nível 2. Passaralho só na invasão do caos, gobo. Eu não tenho nenhum. Eu posso fazer alguma trama? Conduzir rito. A trama dominadora. Alimentos gerados por turno. Crescimento. Cara, crescimento mais 40 por todas as províncias. Vai quebrar um galho pra mim, hein? Uhum. Conduzido... Com sucesso. Conduzir o rito aqui porque o crescimento... Tô com muito problema de crescimento aqui na fronteira dos anões, cara. Eu tô com muita dificuldade pra crescer essas cidades. E... Porque tava sobrando dinheiro. Tô com muito dinheiro. Turno passado com sucesso. É, eu faço o exército do Slicing focado em ratos assassinos. Meu nome é João Roberto, mas... Mas pros mais chegados é João Frango. Exatamente. O cara não quis me atacar. Acredito? Do ricto? Não, do... Dos lagartos lá. Ficou paradinho. Eles não querem mais. Ele tá paradinho esperando aí pra cima dele. Ficou paradinho. Ihhh. Mudaram o Gringor, velho. Vocês querem falando que o Gringor é imortal. Tá ali em cima a explicação sobre os Astardes. São um tipo de Mega Xandão Com vários órgãos com uma armadura Mega Faduana Que são o Topo da América da Vida Entendi Mega Xandão Que fim que deu o Xandão, velho Eu vi que ele foi banido Ou lutado, sei lá Todo mundo acontece isso com todos Não me surpreende, cara, se de filme Com o bagulho aberto na live Foda-se as regras Então E não acontece nada com o cara, né? Não, se ficar pelado, pode? O que? É! Não se atrapalhar Onde que está atrapalhando eles? Eu vou tirar o Wift para ajudar no cerco Que ali tem bastante gente É o meu exército corrompido! 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 Coloque um antigo escorrompido! Eu saio em um monte de fogo! Eu vou te ver! Mas meu exército corrompido é igual a vez! Por que você não atacou esse corrompido? O que é que você não atacou? A rebelião? Eu não te alcanço! Eu não sei se você não atacou! Eu pude em um monte de força. A rebelião é igual! Que boa com você, cara, que é indestrutível, a gente pode fazer o que quiser um com o outro, que nada acontece, né? 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 Porque esse anjo tava fudido. Tava mesmo, velho. Eu ia olhar pra esse monte de rato e falar, hum, bastante território aí, hein? Interessante. Bastante construção, tudo upadinho, né? Quando você pega, você pega ele nível zero? Nível um? É isso que é o problema. A única coisa que mantém, acho que, tipo, se a sua cidade tiver a nível 4, eu pego ela a nível 3, mais ou menos, tipo, é isso. Entendi. Pô, vou pegar uma água lá embaixo, então eu já voltei. Vai lá. Ih, rapaz, o que é isso aqui? Salão nobre de Lost Erikson. O fundador original de Skagg deu este nome em homenagem à filha e construiu um magnífico salão no início da segunda expedição Alustria. Mano, esse é um cara que eu queria muito ver sair no jogo como DLC, velho. O Lost Erikson. Porque ele vai ser um senhor de Norsca que começa na Lustria. Isso é um começo totalmente diferente pra essa facção de Norsca. Imagina você jogando de Norsca começando na Lustria. Você não tem acesso a nenhuma daquelas construções boas, praticamente. É um começo muito treta, velho. A reposição eu não preciso, embora a sorte de burro que seja muito boa, velho. Vamos de negócio aqui. O que mais eu não mexi? Já foi. Já foi. Já foi. Você e eu estou recrutando mais canhão. Aqui. Quase terminando de recrutar salamandriusons. Dá pra pegar uns fém-bichos agora. Porque eu preciso chutar esses aéreos daqui em cima. Você e eu estou recrutando, vai ficar quatro demorinhos de cada aqui desses. Aí depois eu vou pegar acho que mais um desse. E canhão dos infernos. Quanto que é para recrutar um canhão dos infernos no global? 1.700. Tá. Vou pegar dois canhão dos infernos. Aí eu vou pegar... Um desse cara de lança. Agora acho que o fém-bichos de lança seja melhor, né? Pra gente colocar. 58 de força de projédia e 110 de alcance. 90 de alcance. 35 de força de projédia. Só que esse aqui é anti-grande. E o outro não. Mas como esse é um exército de fém-bichos... Eu acho que eu vou com o carinha simpático aqui, velho. Na verdade... 31 de força de projédia. Tá, vai com esse aqui mesmo. Os famosos arremessadores de poste aí, velho. Vamos atacar aqui as seguratas da Aurora. Que eles deixaram pra mim, aparentemente, né? Agradeço. O exército de Deus tá bem fraco, velho. O Domas da Munchi que tava sinistro... Saiu correndo. Não sei se o Rearim tá aí pra clicar automático. Então aguardemos. E aí, Michael, beleza, mano? Buenas noches. Eu quero saber como é que pronuncia... As pessoas no chat aí, fluentes em... Lagartês. Como que pronuncia o nome desse cara ali, velho? Voltei, voltei. Balachi... Real, como é que pronuncia o nome desse cara ali? De quem? Desse cara que eu acabei de matar. Bal... Balgeragd. Balgeragd. Muito bom. É isso? Não sei. Olha aqui, agora é. Balgeragd. Chifre de Manticora. Alguém capaz de abater a Manticora e ainda viver para contar a história é com certeza mais valente do que parece. Olha aí o Brão Imortal do meu RPG. Estraga planos. Um plano nem sempre é o bastante. Às vezes você precisa de discernimento. Outras vezes de clara evidência. Mas a força bruta sempre será necessária. O custou vitória sobre os Homens Lagartos várias vezes. Rumo a capital deles, vambora. Acho que foi isso. Mexi todo mundo. Tenho dó dos Angle Blood. Que é um tipo de Asterds. É um monte de raça. Na verdade Asterds é tipo uma raça e os outros são sub-raças. Tá entendendo. Não é nada. Isso é rir. Que triccuri é isso? Tentei assassinar um cara aqui em cima. Falhou. Aí eu cliquei no Uflikr e ele falou que isso é risível. Foda né mano. Não basta falhar. Tem que ser zoado ainda. Cara, eu não vou nem comentar. Isso é rir. Eu nunca vi um assassino tão cegueta, cara. O Rafa está tendo a segunda chance, cara. A segunda chance dele. Agora só vai ser sucesso, você vai ver, mano. É que você tinha que acreditar nele, igual a Yu-Gi-Oh, velho. Se você não acreditar no coração das cartas, vai falhar, velho. A parte boa é que eu não preciso colocar a guarnição ali em cima, porque você que está com os dados de baixo. Então eu estou só construindo coisas para me dar dinheiro. Cara, você não acredita que eles vão pegar... Quanta guarnição que eu tenho nessa cidade? Ah, não, não pegam, né? Então, eu estou terminando de montar o exército aqui na... Cadê? Na Bretônia, vai demorar três turnos, aí eu vou estar com o exército full. Vai estar sinistro. Aí eu posso te ajudar no que você quiser com esse exército aí, que eu não tenho pra onde mandar ele no momento. Eu só quero terminar com o Império, cara. Eu posso ir pra cima dele. Eu estou desde o começo do jogo lutando contra o Império. Mata o Império e o Império ressurge, cara. Tá impossível, eu estou triste, eu estou chorando já. Você quer chorar de ódio? Eu não aguento mais. Joga de Guerreiros do Caos solo e destrói o Império, boa sorte. Eu não aguento mais, velho. Eu não aguento mais, é sério. Eu só luto contra o humano, nunca mais vi ninguém. Só humanos, humanos, humanos. Você dá risada, né? Ah, eu já conheci vários povos, ó. Lagarto, humano, elfo, orc... Não, orc não. Selvagens ali de cima, os bárbaros. Elfos negros. O que mais? Albion, que eram os druidas. Eu estou aqui, globalização, velho. Eu também estou aqui, globalização. Cara, só o que falta. Se esse cara pegar aqui, eu quito, cara. Não! Se esse cara pegar essa cidade, é o quito, velho. O Rafa está atrás dele tentando matar os caras há 200 anos e não consegue matar. Ah, né? Esse a gente mata com a Guarnição. Não, calma aí. Rafa, assassine o Mago Ambor. Agora vai. Ó o sucesso, ó o sucesso do Viní. Atenção e... POU! Sucesso! Nossa, cara, eu vivi pra ver isso, velho. Nem eu tô acreditando, cara. Nem eu tô acreditando. Não tenho nem roupa. Nem roupa pra esse evento. Por que que ele conseguiu fazer agora? Por que? Eu não tava confiando nele, cara. Desculpa, mas eu... Nossa, agora... O cara que ia se atacar ali se azedou agora, hein? É, rapaz, acredita. O sítio de Atiba é teu. Dizem que os hobbits podem recrutar os senhores do Império? Não, só os senhores hobbits. Faz sentido, né? Eles podem entregar a cidade pro Império. Tá com isso de guerra, parceiro. Os servintes de Fumuline... Fumuline... Na verdade, eu tenho que fazer um negocinho aqui só com os meus amigos do clã... Hictor. Você já tem visão dos baixinhos chifrudos? Não, velho. Olha como que tá o mapa aqui. Tudo em foguinho. Vou fazer acesso às tropas com o clã Hictor. Faz aí. Pra ganhar mais coisa com eles. Eu tô de NA com eles também. Pode por quê? Não agressão. PNA eu acho que eu já tenho com eles, deixa eu ver. Já tenho PNA, posso fazer aliança de defesa e militar. Faz aí, vamos ser amigo deles. Mas de defesa e militar ali em cima vai ser ruim, porque ele tá em guerra com os elfos lá de cima. Ah, então não faz não. É, que daí é mais um front, né? Que a gente vai abrir. Ah, mas ele viu a bandeira deles na passagem de turno, Matheus. Não, velho. Os caras podem aceitar um acordo comercial que vai me dar oitocentos e trinta e dois, hein? Rejeitaram, caras de pau. Acordo comercial e eu faço um pacto na agressão contigo. Com Nagarondi. Aceitaram, boa. Tão, amargura e da minha casa. É um pacto na agressão. Não está em guerra com ele, mas meus aliados vão ficar focando comigo. É, porque vocês viram em guerra com ele. Mas acontece. Vamos falar com esse cara aqui para a gente participar da guerra contra o Ensenlang. Realne, quando eu voltar da briga com os lagartos eu vou te levar um brinde, tá? Tá. Pra você conhecer outras culturas. Cara, quando você voltar com o Bela Corba o Lá Corba vai ter nem falando a língua da terra natal dele. Ele nem sabe mais Ele tá numa crise Crise da meia-idade Ela não sabe se volta a trabalhar Ou se continua as viagens No ano sabático dele Tá dando dinheiro essas viagens Tá Entrei em guerra com os parceiros aqui Com os parça Que não são tão parça O Crote Eu consigo invadir aqui Dá pra atacar a cidade pra ele Fica vermelho, não dá pra atacar com o Crote Dá pra atacar com o Orbe Space Ok Não dá pra atacar e ficar zerado Por que que fica zerado? Não é porque você tá do outro lado do rio? E pra cruzar o rio você gasta uma boa porção de movimento E esse cara pode vir até aqui Nossa, eu tenho que atacar a cidade com o exército de Skitsy Pode fazer a estratégia de... Ah, vai ter reforço, tá de boa Tá Com o Skitsy agora nós vamos pegar aqui uns regimentos enomados Vamos aproveitar e passar pros outros parceiros depois, né Cara, tem uns gladiadores das profundezas do inferno Gostei do nome, recrutei Recrutei os gladiadores das profundezas do inferno Vamos colocar aqui também uma boa nação da Fossa Infernal Que é Free Esse cara tem Frenesi e Fúria Esse regimento enomado Esse é topzera O Crote vai atacar essa cidade de Dothenbach aqui sozinho Eu acho que ele aguenta Tá pesadão Dava pra fazer até... Se duvidar, um automático aqui, velho Tipo, uma vez eu perdi tropa no automático, né Vamos bater neles Eu não quero perder tropa porque eu não tenho onde recrutar aqui, velho Isso que é o problema, né Eu tô... Ainda mais essas pragas tempestosas Você acha que dava pra ir no automático ali? Provavelmente morreria um ogro Ia perder muita vida do necessário também Tipo, a máquina só se joga Ah, não Esses aliados que eu tenho são fome Viajando, respeita Eu vou te dar os corredores do mal E os ogros do mal Por que do mal? Cara, são ratinhos, né, velho Do mal Agora eu tenho pragas tempestosas nesse exército Agora eu tô gigantesco, velho Os corredores estão lá atrás deles, já Dois Três Eu acho que não tem, não, Matheus Não lembro, pelo menos Detroit morreu já, né Morreu o jogo Acabou Sério? Que o jogo tá assim? Ah, eu não tenho mais por que jogar Eu joguei uma facção do lado da Grécia Uma facção do lado de Troia E as Amazonas O resto é tudo igual Complicado isso, né, velho Não é igual aqui Tipo, você tá jogando com um rato A gente tá enfrentando um humano E eu sou um demônio É bem diferente Sim É, esse vídeo que você tá falando aí Do senhor lendário solando um exército É o do malo, Zoivrid? Um exército de um homem só Com 90% de gestência global E espada de canio Do caramba Do arqueon Ah, o arqueon também consegue Beyond your comprehension Bom, eu vou pegar aquele morteiro pra você Só porque eu sou legal, tá? Pega lá então Que vocês atingem junto Bom, chumas Eita, tiro doído Esse morteiro seu Eita, tiro doído É É o Ares! Nossa, meu canhão ta me matando velho! Não sei se você viu... Eu vi o tiro que ele deu agora, foi esse? Você vai morrer! RUN! Let's blaze! Time to go! Crap! Crap! Dasca! Crap! Isso que a gente ta atacando esta cidade né? Uhum Vai atrás agora! Pegue-o imediatamente! Que que foi? Eu vou dar uma barrigada agora no Senhor deles. Eu tô tentando pelo jeito. Cara, eu tenho que destruir esses caras logo. Putz, pior que vai ficar uma cidade deles que eles vão confederar com o Reikland. Nossa, cara, se ele confederar com o Reikland, eu vou, sério, cara, vou dar um um nesse jogo. Ele vai confederar, né? Fala sério. Vai, vai, pode ter certeza. O jogo do iso do inferno, cara. A regra é clara, velho. A facção principal existe, confederação irá acontecer. Experimente em mim, em seguida. Vá a gente atacou essa bagaça aqui de cima com isso aqui de cima. Aqui eu acho que eu vou sofrer um pouquinho, hein? Fight them, dear. É, vou sofrer bastantinho, na verdade. Eles são caixões de salva, canhões superiores, canhões superiores, morteiros, morteiros, uma porrada... Ah, mas a artilharia é só invocar. Oi? A artilharia é só invocação, mas não dei segredo não. Mas aqui eu não tenho invocação. Não? Não, é o exército do Skitsi, que é o novo. Mas você consegue invocar os ratos? Só o ameaça vindo de baixo, um pouco ainda. Então, é isso aí. Dá pra tentar, você acha? Dá. Cada invocação é uma artilharia a menos. É batalha com muralha. Bora. Então, bora. Tenho seis ameaças, hein. Deixa eu dar uma bizoiada aqui antes. Resumo do Fantasy. Ah, lá. Kazoo. Four Shawls. Por aí que vem. Pô, pelo menos tem grito de guerra, né? É só pom 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 pom. Nossa, eu posso gostar de rato, cara. Mas eu sei gostar de cadáver. Tipo, como se uma coisa compensasse a outra, né? Olha a merda que eu acabei de falar, cara. Né? Né. Vou deixar os caras aqui e vou te dar o segundo exército, tá? Uhum. Vai vir pelas coxinhas. A gente divide as forças ou não? Acho que é melhor, né? Ahn... Bom, então ataca pelo outro portão lá, porque eu vou nascer nesse aqui. Sim, sim. Vou começar... Vou colocar os... 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 As... As snipers. Porra, às vezes é difícil falar, cara. Ô, Meg, eu ia falar pra você que Warhammer não tá muito longe de virar um MOBA também, não, viu? Assim, não igual a um MOBA, né? Mas o negócio de cada herói ter 47 skills pra você usar... É coisa de MOBA. Quem usar skill mais rápido ganha. É... Mas enfim... Um aqui... Ah, que bonitinho. Pô, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar o Marmorat Hedgehogress aqui nesse lado... Pra já ir quebrando o portão pra você, tá? Pode deixar que eu quebro, vai lá que vai quebrar o seu, velho. Beleza. Vem. Vai ser amigo ainda, leva mais dessa. Ela parece o cadáver, ela parece não importa. Ah, tá bom então. Beleza. Tem uma galera sua aqui ainda. Oi? Tem uma galera sua aqui. Ah, sim, eu vou... Eu vou puxar dessa forma aqui agora. Pra ir mandando... Mandar eles atrás dos ogro pra subir as muralhas. Vou iniciar, tá? Uhum. Cuidado com os espingardeiros da muralha. Ah, mas eu não tenho como tomar cuidado, eu tenho que ir pra arriba. Você pode suicidar essa talhada e depois mandar os ogro. É melhor? Uhum. O ogro vale bem mais, né? Então eu vou mandar essa talhada, já que você deu uma grande ideia. Eu pensei sozinho, na verdade. Ele é meu consultor, né, pessoal? Bem que o ogro você recruta a todo momento, né? É, mas não esses armored, né? É, aí é bom você cuidar deles. Sim, senhor. Vou iniciar, tá? Uhum. Olha os sniper. Nossa, já tô meio de paulada aqui, já. É do canhão da torre, hein? Pra tomeir as torres se ativar do seu lado, é melhor, velho. É, é assim. Partiu. Quem é o cara que tô apontuando? Obstóis. Ratling gun! Muita! 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 Nós abençoamos! Vai entrar logo... Pega-nos! Tem um monte de montante aqui que vão acabar comigo também. Se você estiver invadindo com o Ogro, nem tanto. Porque eles vão machucar mais na infantaria. A porta está aburrindo! Agora! Sim! Veja a verdade! Redação! Veja a mente! Fique! Que isso! Que isso? Fique! 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 Vá! Veio! Vá! 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 Cadê essa? Vá! Vá! Se eu atrapalhar a artilharia deles agora tem aqui dois cânion superior defendendo a muralha Não faz tiro nenhum essa estratégia, mas a máquina faz quando eu atrapalhar Estou atirando outra bateria de foguetes Não deixem eles até eles estão mortos! Fute! 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 Caralho, sim! O que é seu? Agora, sim! Cuidado, ordem! Sim, sim! Cuidado, cuidado! Criarac! O que? O que? Escreva o cabelo de cara! Tinha um alcance perfeito para acertar os caras lá Agora está de sacanagem! Coloca a escada! A escada! A escada! Que ordem? Sim, filho! Eu vou me livrar! Eu vou me livrar! Criarac! Escreva o cabelo de cara! Estreita o cabelo! O cabelo de cara! Nem tem, não tem, não é! A escada! Alguém! A escada! Vambulhe a escada! Apenas a mascar! Apenas as caixas do time... Como se você quer? O seu rei está fulgando. Vem rápido! Apenas as caixas. Apenas as caixas do time. Apenas as caixas do time! Apenas as caixas do time! Apenas as caixas do time! O que é que é o Senhor Dinos? É o Senhor Dinos. Agora, move. Agora, se prepara. Muito bom, meu irmão. Muito bom, Master. A gente vai me ajudar a procurar. A gente vai me ajudar a procurar. Quem? O Senhor Dinos. A Vem morrer, morrá. gurmas, sana велte e.. Ei tornerá! Siempre. Siempre. Próximo! 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 Estou aprendendo! Guida-nos, guarda-nos! Próximo! Tá bem, cara! Oh, os caras estão acabando com a minha abominação. Próximo! 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 Chegamos no meio! Próximo! Máquina! É um caminho! Precisa! Cadê uma espelha? Deve ser minha amigua! Para você! Que sujeita! Essa região em si! Precisa! Eu vou agora! Sim, sim! O invoco vai para você, o controle! Vem lá! Rápido rápido! Aperte rápido! Sim, sim! Aperte! Eu estou sem... Nossa, estou com quase nada de... Prepare-se para ver o barco ser obliterado no meio da cidade ali. 3... 2... 1... Exódia! Obliterar! Vem lá! Nós corremos! Estou encerrando! Encerrar a batalha! Foi... foi uma batalhinha! Os Sniperzinhos são fortes, velho. Só morrer eu tinha que eu morresse. Nojento namorar um cadáver, exatamente. Imagina tu namorar um cadáver. Eita, eu não vou nem ler isso, cara. Nossa, não vou nem ler isso mesmo. Melhor não. Eu já imagino a gente estar lendo aí. É, eu comecei lendo, mas eu... Putz, olha lá! Que coisa, hein? Um minuto de silêncio para a Praia Tempestosa. Essa Nune é capital, né? Eu vou espoliar e ocupar nível 4. Nossa! Nível 4. Espoliada e ocupada com os seus. Espoliada e ocupada com os seus. Athéus! Vem, oh, velho. Eu vou ficar lá em casa, meu Deus! Eu não vou ficar. Mas eu vou ficar aqui. Você quer me escarar o seu. Eu não vou ficar em casa. Aí você irá voltar um cadáver. Aí você vai lá. Você guardou o seu filho. Melhor que você vai passar. Dois vovôs do canal? Dois vovôzão do canal? É... É massa, né cara? Dá uma força do caramba esse pessoal Os caras crescem com a gente Exatamente, cara Onze meses, um ano já É bastante tempo, né cara Se você parar pra pensar Já tá melhor que muito relacionamento que eu tive Eita, nós Aí Lançou a brava Caraposto da pera negra Eles tem um exército ali Será que eles vão tentar me bater Com o exército de caracas ali No subterrâneo, velho? Só se você for interceptado Mas se você for interceptado Só vem o que tá dentro da cidade Guarnição não vem de reforço Mas Não fica colado na cidade, de preferência Tá, passei Nada aconteceu Estou feliz Cadê, cadê, cadê o zoom? O zoom tá aqui ainda Tu tá tirando o bagulho full em Nulun? O que que eu tô tirando full em Nulun? Pois é, o canal Três anos lá no YouTube você acompanha Então além de ter onze meses aqui Você tem três anos lá no YouTube Nossa, eu tava demolindo o bagulho full É reparar, verdade, valeu Tava pensando em dar o meu nome Pra um campeão de Tzente Eu já fiz isso duas vezes no canal No, 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 no jogo Oi, Frit, eu ponho dos gêmeos lá, velho Os gêmeos é legal de Tzente É bizarro, mas é legal Haha, achei Achei você, senhor Tudo isso pra pegar aqueles caras lá Acredita nisso? Acredito Você foi até o outro lado do mundo Pra buscar o outro maluco, né? É, então É que é Lian Nilsson Busca Implacável Feelings Eu vou procurar você Eu vou encontrar você Eu vou encontrar você E eu vou matar você Tá, o sítio de Atibaia Posso passar pra você já? Posso Finalmente É que ele fica pitando aqui toda hora É processo chegando E tem coisa pra fazer E quanto que você vai me pagar nele? Fala aí No momento tem 900 no caixa Nossa, cara Ai, como eu desço a gente pobre, cara É, cara Infelizmente É triste Vamos dar aqui de graça então, né? Pro amiguinho Isso aí Cadê esse sítio de Atibaia? Ué, cadê? Como pagamento pela cidade Eu te livrei de um comerciante bárbaro Ué, eu não posso dar ele pra você? É que não deve estar como sítio de Atibaia Deve estar como Ubersrike Que é o nome original Ah, tá Aham Ubersrike Eu dou minha capital pra você Porque eu não sei o nome das cidades, né? O cara me engana na caruda Fosso infernal Eu tô fazendo uns tontos, né? Atitude emboscada Eu posso fazer mais um exército, cara Faça imediatamente O Femburgo O Ultbad tá upando as coisas Acabei de ver que os reinos fronteiros pegando uma floresta ali perto dos anões Nunca vi isso Ó, eu tenho mais coisa aqui pra fazer na verdade Forte Ostrock, tô upando algumas coisas aqui Esse Forte Ostrock eu começo Posso colocar coisa pra recrutar, mas não vou Em Fóssil Infernal tá tudo tranquilo Sobrou 9 mil de dinheiro, vamos recrutar um novo senhor Exército Full Assassino Com Mestre Assassino Eu acho que vai dar merda aí Não, dá bom Dá bom? Dá Velocidade mais 20, desbloqueio atributo Possibilita ataque de veneno Chance do sucesso de emboscada É mais um assassino né É mais fácil de fazer quando você tá jogando com O Sumo Ceifador, porque ele dá bônus pra eles Mas é viável Com o Sumo Ceifador? É o Senhor do Clã Achaxin Deixa eu ver se eu consigo confederar com ele já Não, mas não adianta É bônus de facção Você tem que tá jogando com ele Ah, entendi Participar de confederação eles não querem Aliança de defesa, aliança militar, romper pactos, pagamentos Ele ainda tá favorável comigo Deixa ele lá na dele Mas na dúvida se você for focar em uma unidade específica Tipo se você for fazer corredores letais No exército Você sempre pega aquela linha vermelha Do level up Que buffa eles no nível 7 superior E na parte antes também Que aí eles ficam mais fortes ainda Eu tava precisando fazer corredores letais Essas tríades de Achaxin Não dão pra esse tipo de exército É, eles também são assassinos Então entra Feiticeiro Achaxin é um Também entra Feiticeiro da escola de Achaxin Em shadow Tá, vamos por partes O senhor vai ser um mestre assassino Ele vai ser um enganador Ele vai começar a atacar com venenos E chance de sucesso enroscada a mais 10% Ah, você tá montando um exército novo, tá ok Achei que você tá falando do slicing Mestre assassino foi Recrutado com sucesso Vamos ver se já não tem regimento fenomado pra ele Mestre assassino Tem um esquadrão da morte Pragas Ah, bem lembrado Eu ainda tenho que upar aqui, ó Que eu estava esquecendo Ah não, o nicho pestilando já tá indo Tá Então já tenho um, dois 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 que eu posso recrutar depois Vamos fazer aqui Os corredores letais Eu não coloco nenhum corredor com a distância Não fica bom, né Os corredores cruéis de veneno O Ifrit mandou aqui, ó, pra você ter uma ideia Corredores letais, tríades e corredores cruéis de veneno Mas eu não tenho corredores cruéis de veneno ainda É que não é corredores cruéis do nome, se não me engano, o Ifrit É corredores... É... Noturnos mesmo Só que é a versão deles que tem veneno É uma acima da... da primeira E como é que eu habilito isso? Porque aqui eu tenho pra recrutar, ó, quer ver? Tem um iconezinho de... Acho que uma flecha venenosa neles Acho que não precisa reconstruir nada Não pode, porque requer ninho pestilento Puts... Beleza, já estou fazendo, na verdade Ah, então... Mas eu tenho que fazer nesse exército Ou em qualquer ninho pestilento? Hum... Não, se você conseguir a construção Já vai liberar pra todo mundo Nesse local aí, pra você montar o exército Nossa, então vou ter que ir pra Krakdarak Pra poder fazer daqui três coisas É... E lá eu acho que eu não posso fazer corredor Pode, tá ali Krakdarak Convil de segredos Level 4 Nossa, cara, eu sou meio asno nisso Mas beleza, tá falando... Tá falando, né? Vou colocar Kriades aqui já Também pro próximo turno Já vou gastar todo esse dinheiro Pra não ter problema depois No próximo turno com esse cara É... Faz com os foladores também Ficar matemática de assassino ainda Não, vou fazer full assassino mesmo Assassinão Então vai ficar... Quatro... Quatro corredores letais O que que ele falou pra colocar? Corredor letal? Tríades E os corredores... E os corredores... Noturnos de veneno Corredores cruéis É... Corredores noturnos de veneno mesmo nome Os cruéis é o... Pera aí, não é cruéis? Tô na dúvida agora Noturno é o primeiro Cruéis é o segundo É isso? Isso Ah, então é os cruéis de veneno É... Os cruéis fundeiros E depois fica fundeiros de veneno Põe um mago de achaxim também Se você puder recrutar Um mago de achaxim Um herói, né? No caso Feiticeiro achaxim Feiticeiro achaxim Um versado Reserva do poder magia mais 5 Reserva do poder magia mais 5 Reserva do poder magia mais 5 Confiante liderança Vamos colocar o versado Esse aí é os corredores letais Mega que você tá falando Ele vai colocar Beleza Eles são mais pra atrapalhar Usar distância Não é pra dar dano Porque eles dão veneno E tiram velocidade Com o... O mestre assassino Eu coloco ele no... Nossa, tem bastante... Ele ganha mais vida Presença... Eu vou colocar primeiro O patrulheiro de marcha Que é melhor, né? Pra mim Eu acho Sempre coloco primeiro Depois eu vou pros outros Vamos ver se a gente tem mais alguma coisa pra fazer Acho que não Uma coisa que eu esqueci de perguntar pra você Quanto você tá ganhando de comércio agora? Só por curiosidade Com quem? Com o seu amiguinho aqui? Com o meu amiguinho, ó É muito coisa de mulher ciumenta, cara 1300 Pô, ainda tá alto? Deixa eu ver quanto Que eu tô ganhando com o meu super... Meu super aliado aqui 3700 super aliado Ah lá, super ele Ah, mas você sabe que você sempre superou Eu ganho bem 100 só de você Você sempre... Sempre esteve em primeiro na minha vida, né? Aliado Aham Faz esfoladores? Esfoladores não sei Tá em barênteses Em parênteses Você colocou? Barênteses Você que tava falando em inglês Para, para, cara Vai ficar com 12 unidades em geral Falta espaços Zang força 2 Real em força 3 Ah, nem vi isso aí Força 1 é os anões, certeza Ah, vai ficar jogando na cara agora então Ah, Zang força 2 Quem que falou? Deathers e do Ifrit, né? Do Ifrit Foi o Ifrit ali, ó É... Eu fui convocado Para uma nova batalha com o Hot Blood Tribe Os elfos que nem saem da floresta atacaram ele Cara... É... Os carinhas da floresta Eu não vou... Eu não vou... Eu não vou nessa guerra não, cara Entra aí, velho, dá nada Você nem tá na floresta mais Eu tô com o zoom lado a lado Você já saiu? Não tem como eles pegaram com o exército A saída da floresta é só aqui Aqui... E aqui A facção tá aqui Ele não chega no zoom nem fudendo Não chega Não Confia 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 Eu vou entrar na guerra então Junto com o Hot Blood Tribe Confia Então estamos na guerra Agora o zoom morreu E é tudo um plano maligno Parte 2 do Zang Se ele chegar no caminho subterrâneo Ele não consegue atacar, Matheus Mesmo que ele vá no subterrâneo E ele nem foi Ele só tá atacando pra falar que existe Porque ele não faz nada Era pra esses elfos da floresta Estar teleportando igual um louco Depois dessa última DLC Não sei porque que não tá Pegando floresta em todos os cantos do mundo Que massa essa dinâmica deles, velho É, pena que a máquina não usa Opa, alguém chegou aí A ascensão do caos Presságios terríveis vindos do norte Os tentáculos espraiam sua mácula Para além dos ermos malditos Semeando a discórdia pela terra Suas forças perversas se fortalecem Seus agentes viajam para espalhar as mazelas de corrupção E seus deuses malignos Meus deuses Em seu encalço estão bandas de guerreiros salteadores Liderados pelos mais fanáticos dos senhores do caos Dispostos a promover a destruição Em nome dos poderes destruidores Cada vez mais guerreiros se aglomeram Em algum ponto de encontro nos desertos do caos Sob um vínculo poderoso Que transcende suas rivalidades mesquinhas E os impulsiona a se juntarem A ordem incomensurável O juízo final se aproxima E a única esperança está na força É Helren Chegou seus amigos aí Ô Zang Olha isso daqui Oi, oi, oi O que? Tá vendo isso daqui que eu tô marcando no mapa? Sim, é Daí disse que eu tava lendo Tá, cadê a Xuxa? A Xuxa? Por que? Olha um tanto de baixinho Olha um tanto de baixinho Tênica Eles vão chegar em Praga Ali Eu tô com um exército perto Eu vou só tacar essas piras de inverno Do Ulfric Eu posso te ajudar Eu tenho O único exército perto que eu tenho É a deslice que tá lá embaixo Na montanha do Univermelho É, você tá montando isso da Xuxinha agora Dá tempo de se recuperar Só chora Helren Eu vou fazer um exército de assassinos contra eles Só chora e aceita Para, cara Matheus, você tem pouca fé Tenta defender Não é tenta defender Eu vou conseguir defender Você vai ter a honra de ser ajudado pelo Lulinha aqui Que ele é que tá perto O Lulinha O Lulinha com o demonião vai... Cara, você consegue fazer um exército de demonião? Não, porque tem limite pra você recrutar isso Senão fica muito OP, né? Eu acho Que pai Imagine um monte de bola de fogo do nada assim Uh, tem um marco interessante aqui Me dá vários recursos Aumenta o movimento de campanha para todos os exércitos Maltenção reduzida em 3% Aumenta a renda de comércio em 25% E a de saque em 10% Eu quero Olha só O que que tem aqui O que? Cabelinha de 20 mil, né? É, é tentador, não é? Muito Eu tô ganhando 11 mil por turno Pronto 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 Neste momento Hum Uns caras que tão com menos 1829 me atacar assim, né? Menos o que? 1829 De que? De... De relação Ah, os anões? É, tem uns anões aí que tá menos de 1800... Caramba, velho Bom, se você começar a bater no... No caso, eles vão gostar de você Mas eu acho que não supera 1800 e pouco, né? Provavelmente não É claro que eles vão atacar É claro que eles vão atacar Por isso os dados ali em cima Eles vão tancar Eles... Tancam eles Acho que eles não tancam não, né? Né, Zoom Esses ratos daqui da direitinha Que eu deixei pra eles Essas plataformas Eu acho que eles nem começam em guerra com eles Só o Arclunk quando chega declara guerra em todo mundo Essa primeira invasão fica em guerra com pouquíssima gente, velho Não, ele tá em guerra com os ratinhos aqui também Ele tá em guerra com uma cara aliada pelo que eu vi aqui agora Mas quando chega o Arclunk ele declara guerra até em facção Não tem uns que nascem no meio do mar também? Não tem mais Agora é só a invasão principal Por quê? Por quê? Porque... Essas facção era do Vord Se nascer no meio do mar não tem sentido nenhum Eles tem que vir dos desertos do caos, tá ligado? Que é na parte de cima aqui em Nagarond Que é aqui, ó Vou marcar bem lá no topo do mapa Aqui, ó Eles estão nascendo aqui E lá onde você viu Que o deserto do caos é basicamente daqui Passa por cima do mapa E vem aqui pro outro lado Onde você viu eles agora Mas passa por cima desse mapa mundi aqui Entendi Isso aí provavelmente vai se expandir no terceiro jogo Mas da mundi está aqui do meu lado Mas da mundi... Eu vou bater em você, vai Os caras do sul ficam muito tranquilos com essa história, né? Não tem nem exército pra brigar comigo Cadê as guardas do tempo, mais aonde? Tem calangas da crista vermelha só Tem no sul também? Hummm... No sul? No sul eu não vi não Tá, vou me aproximar aqui pra pegar a Hexowatch depois O cara do sul já tá morto Mas onde é que nasce? De terras Todo o rei da tumba No sul Ah, o Norska vem na... Na verdade a gente nem vem mais Ele não vem na campanha do Hungrim, eu acho Que a gente fez O que que aconteceu? É que nascia aquela facção Uma facção de Norska na invasão do Ark Aparece lá nos ermos dos orques Vou pressionar lá Mas acho que nem tem mais isso também Ah, pera... tem no mapa mundo deserto do caos no sul? Ah, tá... Agora sim dá pra atacar a cidade aqui Transgressões estrangeiros Ah, eu sei! Agora sim dá para atacar o juro E agora sim, vira! Estou tirando o primeiro exército deles maior, porque senão ele vai atacar as cidades que eu peguei ali atrás. Será que aquele Grishulopo vai te atacar? É o que está na cidade de baixo? Eu não vi o nome dele. Pode ser, tem pouquíssima guarnição em cima e ele vai querer atacar assim. Esse marco aqui é interessante. Mas eu não tenho Scalpelobo, então é uma bosta. Coloca esse daqui de guarnição, melhora esse daqui. Esse recurso não vai ajudar em nada. Faz esse daqui para a gente ganhar dinheiro. Melhora esse daqui para colocar o negócio de reduzir a manutenção. Aqui não dá para fazer nada. Aqui dá para melhorar o negócio dos escravos, melhora. Aqui já melhorei, aqui level 3. Aí coloca a corneição melhorada aqui também, que vai ter rebelião já já. Aqui já foi tudo que dá para melhorar. Aqui dá para melhorar esse. Tá. Você aqui embaixo. Pois é, eu estava vendo isso. O maciço orcal está parecendo uma cidade de orc, mas já está em Raikland. Vamos lá. É porque começa com um orc ali. O que eu posso colocar para você... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Que os death quest são mais fortes Death quest mais forte Põe death quest Lothern vai pro level 5 Tá, agora dos que eu não mexi Você já foi, você já foi, você já foi Já foi, lolinha já foi Só tá colocando umas unidades Aqui Dá pra pegar mais um canhão dos infernos? Dá Tá quase acabando Bora matar elfo Cara, antes de matar os elfos Eu preciso resolver um problema com os anões Probleminha de leves De leves Ué Algo de errado não está certo O Carl joga pro último? Não, ele é uma Das primeiras Mata os dois ao mesmo tempo Eu não sei se você está vendo o mesmo jogo que eu Zoom Assim Eu acho que os anões aqui debaixo Nossa, acho que eles estão até frag Eles confederaram, eles pegaram tudo aqui É tudo deles, tudo deles, tudo deles O caos do Hammer Fantasy veio através dos portões polares feitos pelos antigos Portões eram usados para os antigos teleportar pelos mundos que eles formam Porém colapsou esses portões e a dimensão do caos invadiu Ok Eu queria muito que ele tivesse a parada de se transportar pelo mapa Que fosse com sentido, óbvio Lote do tanque de crescimento Só sei que em um desses portais aí O Grimnir pulou de peito aberto e falou Chá comigo Que eu seguro Um anão sozinho Segurou todo mundo que estava do outro lado Os anões são estranhos, né? Tá, não era um anão qualquer Mas era o Grimnir Um dos três ancestrais deles Que originou o culto dos matadores Eu tô tentando ver aqui o que que eu posso fazer Porque eu vou pedir arrego Pra quem? Não, pra quem não Eu tô tentando ver aqui meus exérvios aqui na região Sabe? Warlock Master of Scrave Não vou pedir arrego Eu tô organizando a ordem pública Tudo dessa região Porque vai virar tudo uma bagunça esse negócio aqui, né? É por causa da corrupção aumentada? Eu acho ótimo Mas você não é afetado não É verdade, pra corrupção deles eu não sou afetado, né? Só pra tu ali do... Não, só a sua, Skaven Skaven não é afetado por corrupção do caos Então a traição da minha é por causa da névoa lá É, lembrei disso Mas mesmo assim Eu tô dando uma olhadinha nos... Nos exércitos aqui pra esquerda Pra direita na verdade Tem um cara aqui que ainda tá... Tá me saqueando esse Lázaro Não consigo atacar a unidade dele porque... A chance de sucesso é muito baixa Ah, não? Foi um desses três portais? É um portal do caos? Ah, enfim É um portal do caos, não é pouca merda, né velho? Esse pau o cara tá lutando até hoje lá, velho Por isso que a invasão é meio fraca assim Caracas Será que Caracas pega o posto da pedra negra? Acho que pega, hein? Eu confio, você confia? Lógico Hã?! Mestre de amanhã Péia?! Tá meio a meio, vamos tentar colocar aqui umas pragas, uma ameaça vindo de baixo, salvar, e bora matar esses caras que tem uns espectros, um pouco de guarda da tumba, muito guarda da tumba na verdade, mas bora lá, vamos matar esses caras que ficam pentelhando a gente, é um a menos pra ficar em guerra. Com certeza, eles tem uma cidade lá em cima, ainda mais é pequena, dos vampiros, tudo meio destruidão, não destruído, mas... Os caras tem estilo, destruído não. Tá, vou te passar dois desse, dois desse, normalzinho, vou te passar o guarda alinhado que eu não gosto dele. Por que você não gosta dele, tão bonitinho? É. Porque você não liberou os berremotes, que é mais bonita ainda. É, se tivesse o guarda da tumba antigrande, aí nem eu confiava em Ifrit, tivesse bastante, mas não tem não. Tá, um, vamos colocar aqui. A parte boa é que vampiro não tem arqueiro, então você pode se jogar no portão, na muralha, que você só vai tomar dano da torre. Aham. O dois vai vir aqui, o três aqui, cadê o três? Os três vão vir diretão, reto, e tá aberto. Vou iniciar, tá? Uhum. Pode, senhor? Pode. Ok, vamos ver aqui dentro! E o next level play do Ornanihadra. Atenção, hein. Ó, chegou no portão. Tô vendo, tô vendo. Aí... O que que você fez? Ah, mandou um... Ah, não pegou muito bem. Tinha esperado de entrar mais no portão. Tem respiração de propano com menos nos vampiros que já tem fraqueza de fogo. Entra aí. É esse mecanismo morto, esse aqui é chatinho, tem que matar ele. Esse aqui os dois nem? Aham. Esse aqui também. Aham. 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 Pissarillas. Aham. Não devem correr pra você. Um inst apoyo com Cyber altri organiza você急a... Durante hoje. Aham. Aham. Eu入eloploy Head. Imp于amos capturandoni. Aham. Não vão perder می급. Especome o impacto o que a gente esta. Mais uma vorbereita agora. É isso ai, plaqueiai bonito com esse batalha agora E é isso ai que eu fiz que사 a cidade disse, o cara me掛em obrigado a accomplished a proximidade Foi alguém que acertava a publicidade de car changes onde sealed spike Whoo Foi ainda dele aqui, de velho Que acompaña 573 Eрасole de nochi Asekterar caçar Peguei o soldado De nove horas R Princess Caro Não dá de chato de bater esses Pecos Estumulados aqui, sem dano mágico. Vamos matar! Cá! 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 Morteiro! 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 Morteiro do Império! E atacar a boca abençoada é muito bom, gente. Sem fogo amigo, uma maravilha. O morteiro é mais roubar, né? Porque o arco de ataque dele é mais fácil. Mais caladeiras sangrentas... Caramba, velho. O hospital é positivo, tem nem martilharia atirando a gente. Verdade. Nossa, acertei em cheiro e o cara não deu um de dano. É herói, é difícil, né? Tem uns ogro agora aqui. O meu ogro... Sobrou um ali. Ela foi flocada, velho. É, minhas unidades mesmo foram tudo pro saco, cara. Eu sou os gigantes agora. É o que a gente precisa. E uma ratalhada. E uma ratalhada. Mecanismos mortos ali no meio ali. Tá brigando com a gente. Bem? Vou usar a ratalhadura pra tirar esse mecanismos mortos que tá aqui perto do portão. É, eu tô chegando com elas agora. Eu não queria deixar elas no meio dessa bagunça aqui, sai. A gente tá ferida. Finalmente, o vampiro do portão morreu. Outra, expira-la! Expira-las! Tara! Além do dragão naquilo que vai vai inimigo, lanso! Tem um bicho deles aqui, Melissa, uma Banshee que não morre não, cara. É porque ela é etérea, é mais difícil acertar quando a gente não tem ataque mágico. 75% de resistência física para quem não tem ataque mágico. É um bicho! Só os caras no meio que estão pensando. É, o mecanismo morto é uma unidade de suporte maravilhosa para os vampiros. Cura em área, dano em área, constantemente, não precisa usar nada. Bom, é... deu, mas... Eu gosto de rato. Morreram uns que vêm escravar para você ficar triste aí. Oh, eu tenho um monte deles. Ah, achei que todos os vidos importavam o que você falou. Não, eles importaram bastante aqui. Esses que morreram mataram quatro. Dez, na verdade, olha ali. Foram super efeitos. Nossa, pilhar 26 mil. Brabo. Pilhar, com certeza. Depois a gente pega. Né? Só acampa aí, senão você vai querer tomar atenção. Sim. Muitos inimigos mortos em batalha. Vamos acampar aqui pra parar de perder um pouquinho de equipamento. Vá, mestre! Sim. Eu tenho uma missão ao seu lugar. E o senhor não se moveu, óbvio se foi esse. Estaria no meu top 3, Maggie, se tivesse alguma coisa mais importante na hora que você mata o bichinho de cara. Eu lembro que minha renda na minha campanha de LUTHORHAR contava 70 mil. Peguei o mundo inteiro quase. Tem uma cidade deles aqui, o Isimburgo. O que importa é a jornada? Não, importa o prêmio também. Pô, de jornada? Ganhei nada com jornada. Província garantida. O Isimburgo. Vamos comprar isso daqui já. Já estou fazendo esse negócio? Acho que não. Plataforma do treinador, é isso? Plataforma do treinador. Vamos colocar aqui mais comida para a gente ficar ganhando alimentos. O prêmio é a jornada? Ah, vai se foder. Olá, caro amigo Maci Sorcal. Rafa, o que você vai fazer? Você não consegue atacar aquelas unidades ali. Rafa pode ficar passeando aqui, na verdade. Na verdade, eu vou fazer o Rafa ficar andando em volta desse cara aqui só para ficar, né? Só porque sim. Rafa. Não, nada. Mas, corra. Enfim reogyando-l Primeira dos Terrywones. Ajeitar um zoológico. Hummm. Não sei, por quê? ... Vá mais! corredores letais, mais tríades, vai ficar 6-6, aí vou colocar aqueles corredores, você pode colocar herói assassino também. Colocar o que? Herói assassino pra ficar brigando na batalha. Coloca uns dois, sei lá. Eles são bons pra matar herói. Entendi qual unidade que você falou. O herói mesmo assassino que você recruta aí, que você fez o Rafa, só que você coloca dentro do exército. Ah. Vamos colocar junto também. Vai ser um super time de assassinos. Aqui eu vou recrutar, depois eu vou lá pra cima, né? Esse assassino vai ter dança da morte. A gente vai colocar bastante nele aqui em ataque e defesa, porque ele vai ser... Ele vai bater nos herói. Cara, eu acho que eu vou recrutar mais um herói pra fazer um... Mais um senhor, pra fazer pelo menos mais uma cropa, tipo daquelas... Daquelas unidades que eu tenho no tanque, sabe? Vai ser... Tá tentando que meira hatch aí, hein? Ah, não dá pra pegar ainda. Vou pegar um senhor da guerra pra fazer esse exército. E ele, como a gente pode mandar a qualquer lugar, vou deixar ele em Volksgrade só. Na verdade eu tenho que recrutar alguma coisa, né? Senão ele perde bagulho... É... Liderança. Eu vou só recrutar, só pra usar um pouco esses exércitos aqui que a gente tem. Ó, ele já vai ficar com... Vai ficar bom já, né? Tem umas boas habilidades ali. Umas boas tropas já. Cara, 27 mil de dinheiro e eu tenho que upar minhas coisas. Vou upando. Vai fazer o quê, né? Isso aí. Fosse Infernal, dá pra upar isso daqui. Olha, em público eu não preciso mais nela. Olha, dá pra upar esse negócio aqui que me dá... Renda gerada que eu não tinha feito. 15 mil em Hotland. Maté dos Grifos, não vou upar. Myland. A gente pode colocar o quê aqui? Podemos colocar também coisas que nos deem dinheiro, né? Deposição de baixo, esquecimento. Vamos preservar uma quadra. Ok, ó. Vai me dar um pouquinho mais de dinheiro. Vamos colocar... Mais um deste daqui. É, já tem um milão só. Aqui pode, né? Dinheiro vai que... É, triste. Passei. Ai, ai. Acho que no próximo turno eu consigo recrutar o Kimera Hatch. É, você vai querer que eu salve depois da passagem de turno? Ou vai ficar de boa aí? É. Nossa, agora que eu vi que isso... É meia-noite e quarenta, já. Vamos... Salva no teu turno, a gente joga segunda-feira de novo. Beleza. Beleza. Já me mexeu, já, já. Você tá na porta de Raikland. Outra, querendo fazer as minhas de defesa comigo. Tá safe essa manhã de sábado? É... Mais ou menos... Seven, por quê? Mas a gente... Ué? Os vagamundos querem falar comigo. Eles querem acessar as tropas. É, porque eles estão com a cidade do lado das suas cidades agora. Eles estão me dando 852 de renda. Como uma cidade. Não, os guerros do caos me adoram. Eu não tinha visto o horário. Não, não, tranquilo. Eu só volto a trabalhar na segunda-feira, né? Os guerros do caos me adoram, Helren. Aliança negociada. Cavaleiros de Origo. Por que que eles te adoram? Porque eu ataquei todo mundo. Por que você tá fazendo caos no mundo? É. Nossa, que absurdo. Eles estão me comportando como um bom servo. Eles querem que eu... Ó, o Hotblood Tribe querem que eu participe da guerra contra os Thor Govan. É, mais uma facção de Elta Floresta. Que eles estão onde? Na mesma floresta do Elta que você entra na guerra lá. Que é um pedro pra quem tá cagado, né? Na verdade eu vou recusar, porque não vai dar nada aqui. Eu vou recusar. Ele não vai atacar e eles não vão sair de lá. Sim. Calorzaço, né, Brave? Hoje tá muito quente mesmo, cara. E esse computador... Esse jogo, ele esquenta muito, meu computador. Que que vocês vão se esvachinar? Alguma facção de Horda aí. Pacto de não agressão? Não, cara. E eles me atacam. Vou botar uma facção de Elfos Negros aí. Na cidade que eu ia abandonar, mas não deu tempo. Frio, nem a pau que você tá com frio, Chiu. Nossa, quantas guerras. É, rebelião pra todo lado, né, velho? Meu Deus, até parece um jogo de guerra. Que absurdo. Beleza, pessoal. Tá no turno do Zhangjão. Bom, eu vou encerrar por aqui. O Zhangjão já vai salvar lá. A gente vai encerrar pelo menos o copo. Ele vai continuar jogando, né? Deixa eu ler essa pesquisa antes que eu esqueça aqui. Firmes são nascidos com essa habilidade de manejar os leitos de magia com um talento natural. Mexer nos leitos de magia e podem naturalmente liberar simples magias de destruição com os seus inimigos. Mais 20% de dano de projeto pra aqueles caras que arremessam magia. Mais 15% de alcance. Mais 10% aí do tempo de edição de recarga. Só pra não esquecer depois. Mais 15% de dano de projeto pra vocês.